Vamos chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal W.A. Fazendas Agro. Eu, Wesley Marques, apresento mais uma das nossas ofertas. Essa oportunidade, agradeço a Deus por tudo, por todos e dou boas-vindas a você que está nos assistindo e te convido para conhecer essa propriedade aqui no município de Couto do Magalhães, Tocantins, aqui no extremo oeste, na divisa com o estado do Pará. Documentação em dias, sem problemas, sem rosco, sem nada. É uma propriedade com preço de oportunidade que eu vou estar falando no final do vídeo. Preço bem bom. Tem um rio no fundo aqui da propriedade. Quem pensa na propriedade para pensar em uma irrigação, para pensar em pesca, para pensar em produtividade aliado com natureza, tem tudo aqui nessa propriedade. Detalhe, ela é plana. Aqui eu estou em uma das partes de mais pedra na propriedade. Inclusive eu vou virar a câmera e mostrar. Fiz questão de começar esse vídeo aqui nesse local. Vou mostrar as estruturas de casa, que é simples, mas tem curral. E ela planta soja na frente dela aqui, se quiser, também. Então ela faz dupla apetidão. Vou virar a câmera aqui. Antes de eu começar o conteúdo do vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que está nos assistindo, quiser e puder fazer sua inscrição aqui no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, a gente está aí na batalha para chegar aos 50 mil inscritos. Em troca da sua inscrição, eu prometo trazer vídeos novos aqui no canal praticamente todos os dias. A gente está empenhado aí, quem sabe um dia poder realizar, realizar seu sonho aí, atendendo aí com a demanda da propriedade. O que nós vamos mostrar aqui, é mais ou menos uns 850 a 900 metros, tem um rio no fundo da propriedade. Vou tentar desenhar ela aqui do fundo pela frente. A imagem de drone vai dizer exatamente o que eu estou falando. Eu estou em uma bola, inclusive uma bola de pedra. Aqui, pedra. Fiz questão de vir mostrar. Aqui, Macaúba, Mutamba, deu uma mancha de terra boa, porém é pedra. É uma mancha do meio alqueiro, mais ou menos. Abaixo aqui é terra preta. Está ruim para ir lá, que está muito molhado. Inclusive, tem uma parte dela lá no final, que está molhada agora, não entra caminhonete. É uma parte que dá para fazer um refúgio para a pecuária no período da seca, que pega a faixa na beira do rio lá, que é a parte baixa. Inclusive, tem uma parte de terra preta, de Macaúba, ou seja, Macaúba não dá embrejo. Mas que para mim, que a caminhonete lá está ruim, tem um lugar meio ruim para passar. É terra preta macia, né? O funcionário aqui está me falando, terra preta de boa qualidade. Por baixo aqui, dessa veia de pedra aqui, onde é que tem essas Macaúba, tem ali um cascalinho daquele coqueirinho, rapaz, como é que chama Piaçaba. É, então, eu estou em uma mancha de terra boa, porém, uma mancha que tem pedra, está formada ali para baixo, terra preta. Aqui é um cascalinho. Aqui, perto, aqui tem uma mancha de cultura também, perto da propriedade, a terra mais forte. E o cascalinho que eu vou mostrar lá na frente. Vamos mostrar ali alguma coisa da estrutura de sede, o que é que ela tem. Mostra um pouco do tipo de solo dela aqui, ó. Do tipo de solo. Estou em uma terra preta. Ó, cascalinho, ó. Tem um picaretinho aqui que vocês vão ver, ó. Cascadinho frouxo. Isso aí, ó. Aí, ó, no meio da pastagem, né. Está logo ali a casa, deixa eu mostrar um pouquinho. Começa mostrando aqui pelos fundos da casa. A casinha de despejo aqui. Banana. Muita bananeira. Inclusive, produzindo. Aí, ó, sem tratamento, sem nada. Banana maçã. Cana, cana, sucarina. Aí, ó, bananalzinho. Serve para a despesa da propriedade. E... Casinho de quiabo aí. Cade de acerola, capitanga, coisa assim nesse sentido. Ó, os cachos de banana lá, ó. Cacho de banana maçã. Isso aí. Caixa d'água. Mini poço artesiano. Tem uma casinha bem simplesinha. Ó, energia. Internet. A casinha bem simplesinha. A gente vai mostrar também. E ali, para cima, aqui, tem um bebedor. Ali, para cima, tem um curral. Que eu vou passar ali, vou mostrar. Tem um canavial ali, ó. E a chuva está chegando junto com nós também. Então, aqui, desce para o rio. Aqui, vai embora. Passa ali no cerrado que a gente vai mostrar. A chuva chegou, talvez a gente não consiga muito êxito. Mas, ó, o gado aqui, vegetação. Aqui, ó, um cascalinho, chumbinho, terra preta. Aí, vamos andar aqui. Aqui, um páscoa, porque a pessoa tem limpeza. Ela tem o quê? Mais ou menos um páscoa. É? Um páscoa. Uns dez alqueiros formados. Talvez é mais ou menos isso aí. Tem bastante. A quantidade dá para abrir mais um bocado ainda. Quando falam em abrir terra... Às vezes... A chuva está bem molhada. A gente vai mostrar aqui, vai conversando. Quando falam em abrir terra, porque quem é de fora não tem muito conhecimento. Realmente se assusta com esse governo aí e tudo. Mas, uma coisa eu digo. Nossa legislação aqui é cerrado. Aliás, o nosso bioma é cerrado. E a nossa legislação, no cerrado, é 25% de área de reserva legal. Uma área dessa aqui tem que ser preservada essa PP, que é a beira do rio lá embaixo. Parece que ela não tem água dentro dela. Então, é sangra ali, né? Aí, o que acontece? Você vai perder a beira do rio, que pelo que eu vi aqui é uns 800 metros, a mil metros de beira de rio. Que é a PP e o restante é a reserva legal. Olha, o pescalinho de chubinho, ó. Ó. O pescalinho de terra preta. É considerado a terra agricultável. Isso aqui, para cima aqui, ó. Tudo isso aqui pode ser convertido em agricultura. Não pensa de pasto. E pode converter em agricultura. Vou virar aqui para mostrar o curral. A mangueira aí, ó. Como muitos conhecem, né? Mangueira, curral. É um curralzinho simples de corda de aço. Não é aqui? Cato de aço. De corduário. De dois repartição, mais tronco e embarcador. Está chovendo, eu não vou descer lá, não. Aqui é um cascalho. Onde é que pega um cascalho mais grosso? Com a manchinha de pedra. É normal isso aqui. Ali na frente, se eu mostrar, já é um cascalho mais fino. E a chuva vem que vem com tudo ali. Nós vamos... Já está choviscando um pouquinho. Mas como eu sou muito teimoso, com chuva, sem chuva, eu vou entrar aqui e vou mostrar essa parte aqui, ó. Olha que relevo. Olha pelas cabeças das estacas aqui, ó. Ó. Planinho. Entendeu? Nós vamos entrar aqui. É da propriedade. É um cerrado. Mas é um cerrado que não é difícil de mexer. É como eu acabei de falar aqui. Ué, às vezes a licença sai. Sai. Às vezes demora um pouco, enrola um pouquinho. Mas, ó. É um cerrado ralo com as manchas de mato mais pesadas. Lá no meio das manchas de mato, a terra é uma terra mais forte, né? Literalmente, é isso que acontece. Aqui é um cascalho. É o chamado cascalho... Cascalho chumbinho que eles falam, ó. Entendeu? É o cascalho com terra. Entendeu? É o cascalho mais denso, às vezes. Mas isso aqui é as áreas que... Inclusive, eu tenho áreas de lavoura, que é esse tipo de solo. Agora eu vou entrar aqui no início desse matinho aqui, para vocês verem que o cascalho geralmente dá nessa savaninha. Se eu entrar aqui, ó. Ó, já mudou. Já é um pouquinho mais barro, ó. Ó. Tem o cascalho também, porém mais a terra orgânica. Agora vamos ver aqui, ó. Olha, eu estou dando dez passos. Talvez, ó. Agora, ó. Ó, a enxadinha já entrou bem, ó. Olha como muda. Ó, como muda. Fala lá de Tocantins. Ah, mas minha terra é tudo pareia. Aí, onde é que está? Muitos parceiros, amigos nossos. Tira foto só dos lugares bons. Eu sou implicado com esse negócio. Eu ir numa fazenda dessa e não mostrar o ruim e o bom. Não foi eu que não fui. Não foi eu que fui, não. Entendeu? Eu, ó. Eu venho a distância dessa. Daqui lá em casa, usando a cacetada. Então, para não mostrar o trem direito, tem que mostrar. Então, esse mato pesado aqui, tudo terra preta, mas macia. Esse aqui, essas verdes, savana que dá aqui, a gente chama isso aqui, um... É uma savaninha, né? É um serradinho que fica... É típico da região, ó. Ó, cascalinho com barro. Esse aqui mete a grade... A grade pesada. Esse aqui vira tudo área agricultável. Então, se eu for ali, ó... Tudo é aquela terra preta que eu mostrei. Então, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas só para vocês verem que coisa plana. Você vê a quantidade de barro. Olha o barro aí, ó. Ó, ó. Então, é um solo agricultável. É uma propriedade que você tem condições de trabalhar ela. Virar a câmera aqui para nós conversar melhor. A chuva está fiando aqui, mas ainda dá pra nós conversar um pouquinho. Então, resumindo. Essa propriedade é uma propriedade que tem condições de trabalhar melhor ela. Ou seja, é uma propriedade perto da cidade. Vai dar uns 15 aqui da cidade. É média de uns 8 de... Não, não vai dar 15. Uns 12 da cidade. Média de uns 7 de estrada de chão. O resto é asfalto, estrada boa. Entendeu? É uma propriedade que... Couto é uma cidade pequena, mas tem de tudo um pouco. Tem ali Comé, que está pra frente ali uns 60 quilômetros. Já tem Banco Brasil. Tem Guaraí, que está 80 quilômetros. Já está na beira da BR-153. Tem Colinas, que está aqui também. Média de 110 quilômetros. Quilômetros. Aí tem Araguaína, tem Palmas. De Palmas vai dar também os seus... 250 quilômetros. 270 quilômetros, mais ou menos. Essa é a logística da região. Ó, a chuva está estralando ali. Então, é uma propriedade que dá muito bem para fazer lavoura nessa área da chegada. E lidar com pecuária no fundo. Entendeu? Da propriedade ali. Então, o que acontece? Se não tivesse que deixar a reserva legal... Capaz. Fazia a área toda. Mas como tem que deixar a reserva legal... Tem que deixar um canto mais ruim da propriedade. Que é normal fazer isso daí. E aproveitar. É uma propriedade pequena. Mas dá para fazer ela multifuncional. Pecuária e agricultura. De pequeno porte. De repente, comprar da vizinhança aqui no futuro. Olha, escuta a chuva aí, ó. 31 de março. E a chuva está caindo aqui. A promessa de chuva para essa região aqui... É até o dia... Até o meado do mês de maio. Chove nessa região. Então, 1900... Tem anos que chega até... 2300 milímetros, ó. Como eu não sou bode para ter medo de chuva... Vou mostrar ela aqui, ó. Olha lá. Achei que está branco ali para trás, ó. É isso aí. Bora embora. Vou apresentar vários detalhes dessa propriedade. Mas ainda quero trazer algumas informações aqui na conclusão do vídeo. Que acredito ser de muita importância para quem está nos assistindo. Eu vou mostrar agora as imagens aéreas feitas pelo drone. E nessas imagens eu consigo dimensionar para vocês que estão nos assistindo até o momento. Um pouco do relevo geográfico. Um pouco da questão do tipo de solo pela vegetação. A gente vai mostrando e ao mesmo tempo a gente vai esclarecendo. Eu mostro aqui, olha. É o rio. Isso aqui é o rio que tem nos fundos. Em plena cheia. Tudo que eu mostro aqui, a parte superior da tela é a propriedade dos dois lados, onde está limpo. Do lado esquerdo o mato não é da propriedade. Do lado esquerdo também, aqui, onde é que tem um pouco de mato não é da propriedade. Essa parte que está com água é a parte que está molhada. É a única parte que alaga na propriedade, que é pequena. Onde está esses coqueiros de macaúba aqui, uns coqueiros aqui, esse coqueiro é terra preta e não alaga. Então alaga fica aqui, o vão da água, digamos assim, uma sangra, como se chama aqui na região. Onde é que tem essas macaúbas é típico de solo que não embreja. Então olha, o drone vai passando por cima, tem essa sangra. Isso aqui é a estrada, que está cheia de água, que tinha acabado de dar uma chuva pesada. Aqui já não molha mais, toda essa parte aqui vem vindo. Eu estou subindo com o drone no sentido do lado da casa. Olha, a caminhonete está de frente para a casa. Aqui é um cascalho, uma terra meio acinzenta, mais clara um pouco. Aqui é a esquerda da caminhonete, aqui próximo onde é que está esse gato. Olha, vou baixar o drone um pouquinho. Aqui mais para a direita, já é um solo mais de terra preta. Vai indo. Aí esse vão aqui, da casa, sentido curral que está lá na frente, já pega um cerrado. Entendeu? Uma terra mais fraca um pouco, porém aceita muito correção. Aqui agora eu mostro a parte do cerrado, que eu acabei de mostrar cavando ali. Olha o cerrado dela aí, muito plano. Lembrando que esse cerrado é na chegada da propriedade. Então é isso aí. Ao cerrado, dá para vocês verem que a vegetação é média, alta. Tem as partes mais ralas, mas na grande maioria é um cerrado médio-alto. Pronto, eu virei o drone aqui e finalizou as imagens. Para mais informações sobre essa propriedade, estão aí os meus contatos na tela. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por ter ficado até aqui. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo e faça bons negócios. Tá?